Música Cursos de reciclagem e monitoramento das condições de saúde física e mental dos motoristas que trabalham no transporte coletivo de Campinas. Esse é o teor do projeto de lei apresentado para a primeira discussão na reunião ordinária da segunda-feira dia 15. O autor da proposta, vereador Luiz Cirilo, fala da importância desses exames. Na verdade esse projeto obriga que os motoristas tenham anualmente reciclagem da sua atuação como motorista, tentando rever inclusive a sua alimentação, a sua saúde, cursos realmente de reciclagem no sentido de aprimorar a sua técnica para não colocar em risco pessoas, seres humanos que estão sob sua responsabilidade. Assim como fazer também a sua avaliação física e mental para que ele possa efetivamente estar apto para o exercício da sua profissão. O projeto recebeu 27 votos favoráveis. É um projeto que deve sim ser votado à legalidade e com urgência também, nobre vereador, ser votado o mérito desse projeto para que seja implementado em Campinas. Quantos acidentes nós estamos vendo aqui em nossa cidade como em outras cidades para que esse projeto possa sim ser replicado para outras cidades. A preocupação tanto com os usuários do transporte público, questão da segurança dos usuários, como também com a questão de saúde e de direitos dos motoristas de ônibus. Eu acho que todos nós temos consciência que uma das profissões mais estressantes é a de motorista de ônibus, que tem que enfrentar muitas vezes congestionamentos, que tem a responsabilidade de carregar vidas, tem horário a cumprir e muitas vezes as condições da via do próprio veículo não são adequadas. Isso acaba obviamente fazendo uma pressão e provocando até problemas de saúde mental. O vereador Luiz Cirilo ainda fala sobre outros agentes causadores do estresse que os motoristas enfrentam durante a jornada de trabalho. Nós temos passageiros que são idosos, passageiros que são cadeirantes, passageiros que são grávidas, pessoas que têm crianças de colo, enfim, são pessoas que detêm uma responsabilidade maior, razão pela qual essa atuação do poder público, exigindo esse comportamento, vai adequar uma realidade hoje do século XXI.